Infelizmente, gente, infelizmente, o seu Itamar de 54 anos de idade, ele perdeu a vida numa situação em que é bem difícil, eu imagino, tanto da família, quando recebe a informação, como também das pessoas que estavam envolvidas em todo esse processo de trabalho. E eu vou explicar o que aconteceu com o seu Itamar de 54 anos de idade. Ele trabalha como vigia, trabalhava, infelizmente, como vigia. Sábado, 5 horas da tarde, ele foi para o serviço dele, cumprir a sua jornada. Ele tinha que cuidar de uma obra. Afinal de contas, vocês sabem que a impunidade é terrível, bandidos, problemas de furtos, roubos. E o seu Itamar estava ali, vigia, ele ia tomar conta daquela obra até o dia seguinte, em que depois voltaria para casa tranquilamente. Só que o que aconteceu nesse processo? 5 horas da tarde, ele chega na empresa. Uma pessoa próxima a ele o leva, vai junto. Está tudo bem, seu Itamar? Está tudo bem aí? Não, está tudo bem, então está bom, estou indo embora, tchau. Essa pessoa, 6 horas da tarde, faz um contato com o seu Itamar. Seu Itamar está tudo certo por aí? Não, não, está tudo certo, estou aqui trabalhando e tal, cumprindo aí, sem nenhuma ocorrência, tudo certo. Essa obra na zona leste da cidade de Ribeirão Preto. Só que 6 e meia, 6 e meia, acontece algo inesperado. Uma empresa que tem uma, enfim, que presta serviço para essa construtora e não só para essa obra, como outras também, vai lá e levam os cães de segurança para esse endereço em que estava o seu Itamar. Essa pessoa pega dois pitbulls, que são treinados para guardar o local e trazer a segurança, por isso é uma empresa especializada para esse tipo de trabalho. A pessoa vai, abre o portão, eu imagino porque tem a chave, porque tem um certo contrato com a empresa, não só dessa obra, mas outras. Vai lá no determinado horário, 6 e meia, abre o portão, colocam os dois pitbulls para dentro da obra, fecha o portão e aí a pessoa vai embora. 8 horas da noite, essa pessoa próxima do seu Itamar tenta contato com o seu Itamar pelo telefone, pelo celular. Ué, não estou conseguindo, não estou conseguindo, não estou conseguindo, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Aconteceu que em um determinado momento o seu Itamar, que estava ali como vigia da obra, ele foi surpreendido por dois cães da raça pitbull, treinados para fazer segurança de locais. E o seu Itamar, vendo aquela cena, tentou se proteger, porque os cães imediatamente, o que os cães entenderam? Se eu estou aqui para proteger esse ambiente, eu estou vendo uma pessoa estranha que eu não conheço, eu vou atacar. E foi assim que os cães fizeram. Começaram a partir para cima do seu Itamar. Morde braço, morde perna, o seu Itamar lutando de um lado para o outro, tentando fazer com que os cachorros largassem ele, aquela gritaria por socorro, o cachorro latindo, mordendo, tira um, mas aí vem o outro, é perna, é braço. Enfim, seu Itamar viu uma escada próximo a ele e naquele momento que ele lutava com os cães, a esperança era dele conseguir subir essa escada para que os cães não conseguissem e ele então se salvar daquela situação. Mas, infelizmente, os cães, que são bem fortes e bravos, não deixaram o seu Itamar subir a escada. Um pega pela perna, o outro pega pelo braço, derrubaram o seu Itamar. O seu Itamar, então, deitado no chão, colocou a mão no rosto para proteger e os cães, daquela maneira raivosa, entendendo que o seu Itamar era um intruso naquele ambiente. Nós tivemos que desfocar a imagem ali, viu, pessoal? A escada, esse negócio amarelo que você está vendo ali, logo do lado, está vendo a escada? Ele estava tentando correr para aquele local, mas os pitibus não entenderam isso. Bom, são cães, né, gente? E aí, de tanta mordida, o seu Itamar, infelizmente, morreu. Infelizmente, morreu. No dia seguinte, a pessoa que conheceu o seu Itamar voltou na empresa. Seu Itamar, seu Itamar, cadê seu Itamar? A hora que ele se depara, ele vê os cães dentro do ambiente, ele vê sangue por todos os lados e o corpo do seu Itamar, exatamente onde foi o último suspiro de vida dele ali, lutando contra os cães. Pagliani, mas espera aí, como que acontece isso? E é isso que a polícia está apurando. Porque nesse processo todo, pela informação que chega para a gente, houve uma falha muito grande de comunicação. Pelo seguinte, a empresa, ela tem convênio com essa outra empresa que faz os trabalhos de segurança com cães. Só que naquele dia, no sábado, nove horas da manhã, se não me falha a memória, a empresa mandou uma mensagem via WhatsApp ou rede social para a empresa que tem os cães de segurança. Eu tenho a mensagem aí, vamos soltar a imagem aí, solta a imagem para mim, para eu dividir com o pessoal que está em casa. E aí, olha aí, boa tarde, nós vamos suspender o serviço de cães do endereço, aí coloco o endereço lá certinho, colocaremos então guarda armada, porque a gente não pode correr risco nessa etapa da obra por causa dos valores envolvidos. E as demais continuam normal, ou seja, a empresa tinha um contrato com a empresa de cães, em que já era costumeiro fazer esse tipo de trabalho. Só que naquele dia, pelo que a gente está vendo aí, é 11h43, 11h42, 11h43, a pessoa avisa, fala, olha, não manda os cães não, porque vai vir um segurança armado aqui. E o que aconteceu? Nós estamos tentando entender, e eu acho que essa é a linha da polícia, que a empresa foi avisada dos cães, mas alguma coisa nessa empresa falhou a comunicação que não avisou a pessoa que faz a entrega dos cães nos endereços. E aí o rapaz, sem saber da informação, levou o cachorro lá para aquele endereço que não era para levar, porque tinha sido avisado. E aí, deu no que deu a morte do seu Itamar, de 54 anos de idade. A nossa repórter Ludmila Osório vai contar para a gente mais detalhes a partir de agora no Cidade Alerta. Põe no ar. Ao saber do novo ataque dos cães, Ademir relembrou o que aconteceu com o pai. É muito triste, ele foi arrastado por esses cachorros, né? Ele não morreu ali na hora de muita sorte, assim, porque perdeu muito sangue. Ele tentou correr, ele tentou se arrastar e ele conseguiu, né, tipo, se arrastejar até o carro e sentar no carro e fechar a porta, né? Só que nisso os cachorros já tinham comido a perna dele, entendeu? Então, assim, ele tentou fazer de tudo, mas ele falou que não tinha jeito. Esse cachorro é muito forte, né? E os cachorros foram comendo a perna dele como se estivessem comendo um alimento. Comeu e bebeu o sangue dele igual água. Então, esses cachorros estavam com muita fome. Foi neste galpão, na zona leste da cidade, que um vigilante de 54 anos morreu depois de ser atacado por cães que faziam a segurança do prédio. O corpo do vigilante foi encontrado pela manhã. Quem avisou a polícia foi o enteado. Ele informou os policiais que o padrasto chegou aqui no local de trabalho no dia anterior, por volta das 5 horas da tarde. E que uma hora depois esteve aqui e estava tudo normal. Foi embora e mais tarde tentou contato por telefone com o padrasto. E não conseguiu. Assim que amanheceu, ele decidiu vir até aqui para saber o que estava acontecendo. Foi quando viu este aviso. O enteado disse que ligou para o dono dos cães de guarda e que logo um representante da empresa apareceu. Pulou o portão, retirou dois pitibus e foi embora. O advogado da empresa, responsável pelo galpão, disse que o contrato com a empresa dos cães tinha sido encerrado. E mesmo assim, os animais foram deixados no local. O que demonstram os documentos que nós possuímos é de que houve uma falha de comunicação em relação à empresa dos cães e àqueles que fazem a operacionalização dos animais até os locais onde eles trabalham. A parte administrativa dos cães sabiam que não era para ter cão lá desde a hora do almoço, em torno de 11h45. E mesmo assim, após as 18 horas, foram levados. E aí teve uma segunda falha pelo que a gente tem observado. que antes de soltar os cães, que eles chegam em carros gaiolas, deveria ter entrado no local, observado se tinha alguém, para ir depois soltar os cães. O que a gente imagina que aconteceu até pelo resultado é que simplesmente chegaram, abriu o portão, soltaram os cães, fecharam e foram embora. O contrato estava encerrado já, inclusive com confirmação por escrito, desde as 11h45 da sexta-feira. Então eles foram levados mais de seis horas após o término do contrato. E por que houve esse encerramento do contrato? Tem uma outra obra de que houve um furto lá dentro e os cães estavam presentes e nada fizeram. E aí, como já tinha dado um prejuízo, eu achou melhor pegar e colocar um vigia. Porque o vigia, pelo menos, tem como ligar para a polícia. É um pouco mais eficiente do que só os cães, simplesmente. Então, como tinha tido esse problema já em outra obra, eu achou melhor colocar uma pessoa. E, infelizmente, acabou encontrando a pessoa com os animais, que não era para ter acontecido, onde uma vida de um inocente, de um pai de família trabalhador, veio à obra. O pai de Ademir, que falou no início da reportagem, foi atacado por cães da mesma empresa em agosto do ano passado. Nessas imagens, seu Luiz Quintino, de 71 anos, já está dentro do carro dele, para onde correu tentando escapar. Cachorro comendo o carro, o cara aqui, dentro do carro. Cachorro aqui, quase comendo o cara. O idoso pegava recicláveis em frente a uma obra de um condomínio de prédios na zona leste da cidade, quando foi atacado pelos cães que faziam a segurança da obra e escaparam por uma grade. Era nessa área aqui, no estacionamento do prédio, que os cães estavam. E eles saíram por essa grade aqui. Foi isso, né, Ademir? Isso. Eles passaram por aqui, cavaram. Meu pai pegando caixa naquele local de costa. Eles cavaram aqui por baixo dessa grade, que sem cavar já passariam tranquilo, pela altura dela. Não tem placa de cão bravo. Estavam só os cães aqui no momento. Seu Luiz foi socorrido pelos bombeiros. Ele precisou amputar o pé e parte da perna. Essa foto foi tirada logo depois da cirurgia e enviada para a família. Dona Elza, a esposa de seu Luiz, ficou abalada quando soube o que aconteceu. Ele levava eu todo dia de carro para o hospital. Lá ele corria, pegava uma cadeira de roda, levava eu num corredor, no outro. Se vai no banco, eu vou, ele já leva a cadeira de roda, já me desce, põe na cadeira. O filho conta que o pai ficou muito debilitado e morreu cinco meses depois do ataque. Meu pai fez a cirurgia, né, porque deu o AVC nele, né, por causa da tristeza dele também, né. Foi ficando triste e aí não aguentou, faleceu. Ele faleceu dia 27 de janeiro. Ele era uma pessoa bem ativa e ele, às vezes, falava até que não conseguia mais andar. Você percebeu que ele mudou muito? Sim, mudou muito. Você vê que ele começou a emagrecer por não comer, só ficava triste, entendeu, na cadeira de roda. Todo tempo triste, minha mãe triste, eu triste, todo mundo assim, muito triste. Ademir também perdeu a mãe. Ele diz que ela sentia muito a falta do esposo e adoeceu. Dona Elza morreu no último dia 19. Minha mãe, ela não aceitava, né, ela falou, seu pai morreu, não vou durar muito, né, porque na cabeça dela, como ela já tinha uns problemas de saúde, meu pai não tinha, ela ia morrer primeiro. E aí ela perdeu meu pai, ela não aceitou. A polícia civil abriu inquérito e disse que o dono dos cães pode responder por homicídio culposo e fraude processual por ter retirado os cães do local antes da chegada da perícia. O Ademir diz que até hoje não recebeu nenhum tipo de ajuda do dono dos animais. Até agora nada, nem uma caixa de remédio, né, esse cara, entendeu, ele não fez nada, nem atenção nenhuma. Ó, a empresa de segurança informou que lamenta o ocorrido e está prestando assistência à família. Sobre o ataque ao seu Ademir, em agosto do ano passado, nós procuramos a polícia civil para saber como é que está a investigação, mas ninguém foi encontrado ainda para comentar esse caso. A Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e ONGs de Proteção Animal de Ribeirão Preto, estão lançando hoje um abaixo-assinado para que uma lei seja criada proibindo a exploração de uso de animais como guarda. E a OAB lamentou o caso ocorrido, como o Itamar, que aconteceu aí, né, e afirma que esses animais sofrem maus tratos e são treinados para serem agressivos em aposição deles. Vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu conversei com o responsável da empresa de cães e fui muito sincero com ele. Se ele estiver me ouvindo, ele sabe do que nós estamos falando. A questão é a seguinte, se houve uma falha de comunicação, não tem como negar. Uma hora a polícia vai chegar nessa conclusão. Mas seria prudente explicar para as pessoas como é esse trabalho de segurança e, principalmente, o que aconteceu num caso específico que foram citados pela reportagem. Porque é muito importante, porque as pessoas que estão acompanhando, elas começam a imaginar que os cães são maltratados, que os cães passam fome, que os cães fazem isso. Ah, mas, Pagliani, não é nada disso. Eu não sei, eu preciso de algum responsável e quem cria esses animais, qual é a finalidade da empresa, para que ele venha a público e explique. Olha, Pagliani, realmente, sei lá, supondo aqui, houve uma falha, enfim, não era para acontecer isso. Não tenho o que negar. Se houve a falha, ela vai ser descoberta mais cedo ou mais tarde. E como que é a eficiência desses cães? Porque o próprio advogado diz que o cachorro, quando estava em uma das obras, aconteceu algum tipo de furto ali. E eles, então, optaram por ter uma segurança, uma pessoa que pudesse, naquele momento, ligar para a polícia. Está à disposição o nosso Cidade Alerta. O duro é que é o seguinte, gente, um erro como esse custou a vida de um trabalhador. E isso é muito grave.